Música No Golo de Bar, encontra qualidade e bem-estar. Desde o almoço até ao jantar, temos takeaway para em casa apreciar. E por isso não hesitem em nos visitar no Centro Comercial V9, Loja 29, em Famalicão. Contacto 252-313-011 ou visite a nossa página no Facebook em facebook.com.br Gold Bar, reste Gold Bar. Agora, Gold Bar ao serviço da sua região. Como é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos realizar a simulação da 25ª jornada da 1ª Liga, da Liga Noz. Com os cromos oficiais da Panini 2019-2020. O campeonato da Liga Noz está de regresso, depois de uma paragem de quase 3 meses. Devido a este tempo que estamos a viver, esta pandemia do Covid-19. E temos de ter muito cuidado. Protejam-se, utilizam as máscaras quando se irem à rua. Para que este vírus possa rapidamente ir embora. Mas vamos ao que interessa, que já tinham todos os seus dados da simulação dos cromos, dos jogos. E então, para esta 25ª jornada, temos os seguintes jogos. Aqui os jogos estão ordenados. Pelos dias que vão ser jogados. Então, aqui, quarta-feira, estes dois. Depois estes três, do Marítimo até a vitória de Guimarães. É na 5ª. Na 6ª-feira, Santa Clara de Braga e o Aves Bolanenses. Depois, no sábado, o Boa Vista Moreirense. E depois, no domingo, para terminar, a 25ª jornada, o Rio Aves Passorreira. Dizer que todos os jogos, exceto o do Santa Clara e do Bolanenses, vão ser jogados nas casas dos clubes. O Santa Clara e o Bolanenses, vão ser jogados em casa emprestada, que é a necessidade do futebol. Como sempre, vamos abrir cinco saquetas da Liga Nós. Como podem ver, vamos abrir cinco saquetas. Vamos, então, começar este vídeo da simulação da 25ª jornada da Liga Nós. Vamos, então, abrir a primeira saqueta. Este regresso da Liga Nós. Temos aqui o Vitória de Setúbal. Já a marcar na madeira frontal marítimo. Depois, temos aqui o Bolanenses, a marcar em Bila das Aves. O Tarantini, do Rio Ave, a marcar. O Rio Ave, a vencer ao Passorreira. Depois, temos aqui, novamente, o Bolanenses, a marcar a Lanterna Vermelha. Depois, aqui, o Rio Ave, novamente. E, depois, temos aqui, o guarda-redes do Vitória de Setúbal, que vai defender um possível golo do Marítimo. Vamos abrir a segunda saqueta. Vamos lá ver o que é que nos reserva estas simulações. Temos aqui a André Almeida, do Benfica. O Benfica a ganhar ao Tondela. Depois, temos aqui, o Jovano Cabral, a marcar o primeiro golo em Guimarães. Depois, aqui, o Bolanenses a marcar o 3-0. E, aqui, o Aves, o Lanterna Vermelha, a ver-se aflito. Uma derrota pesada. Depois, temos aqui, o Rafael Defende, guarda-redes do futebol com o Famalicão. Vai defender o possível golo do futebol com o Porto. Depois, temos aqui, o João Félix, da seleção. E, depois, temos aqui, o Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira, então, a reduzir para 2-1 em Vila do Conte. Vamos a descer a saqueta. Aqui, o Passos de Ferreira a empatar. O 2-2 em Vila do Conte. Depois, aqui, temos o guarda-redes do Passos de Ferreira. Vai defender o possível golo do Rio Ave. Pois, por acaso, estão a sair vários guarda-redes. Depois, aqui, o Zequinho de Vitória de Setúbal. A marcar o 2-0 na Madeira. O Marítimo, aqui, a perder em casa, neste regresso da Liga Nóis. O Vitória de Guimarães, aqui, a marcar. 1-1 em Guimarães. Depois, aqui, o Gil Vicente. A marcar no Portima ao Estádio. E, depois, temos aqui o Tondela a fazer o empate na Luz. 1-1, a última saqueta. Mais outro guarda-redes. E mais outro para o Passos de Ferreira. Portanto, aqui, neste jogo, vão ser utilizados dois guarda-redes. Vou guardar aqui. Depois, temos aqui, o Chiquinho, do Benfica. A marcar os 2-1. Aqui, o Belenenses, também, a marcar o 4-0 na Vila das Aves. Que é um resultado pesado para a equipa do Manta Santos. Depois, aqui, o 3-2 em Vila do Conde. O Rio Ave a marcar. Mais outro guarda-redes. Isto tudo é só guarda-redes, veja. É dia de guarda-redes. Pronto, já estamos a ver. O guarda-redes do Amorirense. Que vai defender um possível golo do Boa Vista. E, depois, aqui, mais outro. O Gabriel. A marcar o 3-1. E o Tondela a perder na Luz. Vamos ver o que é que reserva esta última saqueta. Aliás, última saqueta. Começamos aqui pelo Boa Vista. Boa Vista que vai marcar. Só que, aqui, o Mateus Pazinat. Atento, guarda-redes do Amorirense. Aqui, temos o Baná do Famalicão. Mais outro guarda-redes. Vai defender um possível golo do Porto. Também temos o Lefendi. Já vi aqui mais outro guarda-redes. Agora, temos o Pedro Mendes, do Sporting. O Sporting, aqui, a marcar o 2-1. O Imaralios a perder. Depois, o Gil Vicente a marcar o segundo golo. A marcar o segundo golo. O Porto Mendes a perder em casa. Depois, temos aqui o VAR. Chegou tarde. Mas, vai anular o golo do... Um do golo do Passos Reira. Do Ibrahim. O VAR, então, aqui, anular o símbolo do Rio Ave. Vai anular o golo do Ibrahim. Portanto, 2-1 para o Rio Ave. O Rio Ave a vencer. Depois, temos aqui o Bracali, do Boa Vista. Que vai defender um possível golo do... Que vai defender um possível golo do... Boa Vista. Do Moreirense, peço desculpa. Do Moreirense. E, então... Aqui, já não vai resultar para nada. Portanto, fica 0-0. Vou, também, tirar aqui o guarda-redes do... Vitória de Setúbal. E os guarda-redes do... Famalicão. E, também, do Passos de Ferreira. Que, já não resulta para nada. Então, pelas simulações, vai ficar os seguintes resultados. E, então, pelas simulações, vai ficar os seguintes resultados. Dizem que eu enganei-me há um bocado. E eu disse que estava 2-1. Mas não, 3-1. Mas, já vamos conferir, então, os resultados. 0-0 para o Porto Menense. Relatado pesado. AVE, 0. Pelanense, chá de 4. Boa Vista, 0. Moreirense, 0. E, para terminar, o Rio AVE, 3. Passos de Ferreira, 1. Está, então, fechada, assim, esta simulação da vigésima quinta jornada da Liga Noz. Já tenho poucas secretas para fazer os jogos, as simulações. Mas, quando já não tiver mais nenhuma, eu tenho ali um monte cheio deles. E, então, não sei que vou baralhando para fazer, então, estas simulações até a última jornada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se ainda não estão subscritos, já sabem, subscrevam este canal. Que tem muito conteúdo para ver. E vai haver novidades agora para breve. Deixem um like, comentem, partilhem com os vossos amigos. E comentem também o que é que acham deste regresso da Liga Noz. O que é que vocês esperam. Até ao próximo vídeo. Peace. Peace. Peace.